Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espigão Um cercado pra parte a viseiro, e ao lado um grande maguerão No quintal tinha um forno de lenha, e um pomarote assados cantavam Com coberto pra guardar o pilão, e as tralhas que o papai usava De manhã eu ia no paiol, uma espiga de milho eu pegava Demulhava e jogava no chão, num instante as galinhas eu tava Nosso carro de boi conservado, quatro juntas e boi de primeira Quatro cangas, dezesseis canseiras, encostados no pé da vigueira Todo sábado eu ia na vida, fazer compra pra semana inteira O papai habitando com os morros, deu na frente e abriu as porteiras Nosso sítio que era pequeno, pelas grandes fazendas cercado Precisamos vender a propriedade, para um grande criador de carne E partimos pra cidade grande, a saudade partiu ao meu lado A amora virou coloniana, e acabou-se o meu reino encantado Hoje ali só existem três coisas, que o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada e a piqueira acenando pra mim E por último marcou saudade, de um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da piqueira, nosso velho cabo de boi Obrigado